estamos de volta e hoje a gente vai para o nosso quadro comer bem com certeza eu vou comer bem a Gabriela tá aqui que faz tempo que não vem né Gabriela é tava com saudade Obrigada pelo convite olha só me falaram que seria uma porta de frigideira fit é uma torta é um bolo é o que é um bolinho um bolinho é um bolinho de fit e é de chocolate pelo que eu tô vendo sim vai cacau em pó tudo de bom então vamos lá passa os ingredientes para o pessoal a gente vai usar o ovo uma colher de sopa de açúcar ou xilitol uma colher de sopa de fermento leite óleo de coco duas colheres de sopa de farelo de aveia e cacau em pó a gente bate os ovos o ovo uma receita rapidinho para quem está de dieta não vai fugir muito tem poucas calorias e no friozinho gostoso né Nossa senhora com cafézinho coloquei aqui o açúcar o açúcar vou colocar a farinha é o farelo de aveia pode ser farinha de arroz farinha de aveia também o cacau tem bastante propriedades né o cacau sim o leite eu usei leite o leite desnatado tá o óleo de coco e aí depois de bem misturadinho a gente entra com fermento que é o último fermento é e vai fazer com que o nosso bolo cresça um pouquinho e ele não pode ser batido com toda a massa né senão ele não cresce e aí a gente vai para a frigideira a frigideira e olha como ela fica bem grossa mesmo né E aí a gente dá uma espalhadinha sem muita dificuldade e aí a gente abaixa um pouquinho de fogo e eu vou deixar por um minuto e meio depois a gente vai desligar vai deixar mais um minutinho e não vai virar não vai virar não precisa virar não vira não porque tá tampadinho né exatamente e o cheirinho e tá pronto então vamos lá tudo certo e gente vocês não estão entendendo o cheirinho que tá vindo aqui olha só vamos cortar um pedacinho bem para eu mostrar olha aqui e você viu que ela fica fofinha né fofinho mesmo agora que a gente já mostrou essa torta maravilhosa é hora da verdade na verdade né é um bolo delicioso Gabriela uma delícia parabéns muito bom mesmo olha se você não acredita faça aí na sua casa muito bom docinho gostinho de chocolate tudo de bom bom quantas calorias dá para a gente saber aqui nessa medida dos ingredientes que eu usei uma colher de sopa um ovo mais ou menos uns 150 calorias bastante é deu um pedaço bem generoso né maravilhoso